Olá a todos, eu sou o Sérgio do IPT Então hoje aqui, os dois topes de grama da Xiaomi M9T Pro aqui deste lado M9 normal aqui, aqui está ele Como vocês veem, em questão de tamanho Eles são similares, ok? Esta é a versão preta, aqui está ele Esta é a versão azul do M9T Pro, ok? A impressão digital, como vocês veem aqui Muito rápida Aqui, igual De referir só que as películas de vidro podem interferir um bocadinho disto Mas tem que se ter películas de vidro nestes telefones Como vocês todos sabem, são em crãs AMOLED E são caros para reparar Portanto, a película de vidro tem que se ter Embora estes ascensores de impressão digital no ecrã Digam para não se utilizar a impressão Mas o protetor, mas tem que se utilizar Se não, é para esquecer, ok? Depois, queria-vos dizer então Que em termos de, por exemplo, do som Eu vou-vos pôr aqui o som Para vocês ouvirem Este é o M9 E aqui em preto, o M9T Pro Portanto, como vocês veem Não se nota muita diferença Sinceramente, não se nota Eu acho que o do M9 é um bocadinho mais alto Mas, em termos de qualidade sonora Acho que está ela por ela Muito difícil de perceber qual é qual Em termos de brilho, sim Eu vou puxar aqui a barra do M9 Para vocês verem Aqui o brilho Portanto, no meio Os dois na mesma posição Eu acho que o do M9 tem um pouquinho mais de brilho Acho que sim Acho que tem Acho que mesmo na imagem dá para ver Aqui é refletir e aqui não Acho que tem um pouquinho mais, ok? A diferença principal do um e do outro A primeira que se vê é O notch Ok? Que no M9 Tem aqui em cima O notch, ok? E neste aqui não tem Portanto, neste não tem o notch E neste aqui tem a gotinha É menos intrusiva que as normais, ok? É menos intrusiva Mas está lá Ok? Agora eu mudei para o modo de escuro E então É mais difícil de perceber ali As O notch Mas aqui vê-se perfeitamente Portanto, ali está Aqui no Chrome Eu não utilizo o Chrome Atenção, não utilizo o Chrome Porque gasta muita bateria As aplicações Google Ultimamente não gastaram muito Eu tirei Uso o navegador de origem Mas claro que se nota Aqui O notch ali em cima E aqui no meu Não se nota, claro Também queria agradecer A Carla Abreu Por me ter emprestado o M9 Aqui está ele E este é o meu Portanto, obrigado a mim Impecável Aqui estão eles Os telefones são Muito, muito bonitos Não há dúvida nenhuma Que os telefones são lindos Eu optei, no meu caso, por M9T Porquê? Por não ter a tal gota ali Optei por isso E por a bateria ser um pouquinho melhor Tem 4000 para 3300 Portanto, dura um bocadinho mais Mas é um telefone que no dia-a-dia utiliza Dura o dia todo Ok? Aqui Este tem o Snapdragon 855 Este igual O Snapdragon 855 Este é o M9T Pro Em relação ao M9T Este é muito melhor É o topo de gama da Xiaomi Ainda hoje em dia É reconhecido como o topo de gama da Xiaomi Eu não concordo Acho que são os dois topos de gama da Xiaomi Só que este A suporta carregamento sem fios Portanto, basta ter o carregador a sem fios E ele funciona E carrega Basta pousar e carrega Não vem incluído na caixa Ok? Não vem incluído Aqui está Não vem incluído na caixa O carregador sem fios Mas suporta até 27 Até 20 watts sem fios E 27 no carregador rápido Ok? Em questão da câmera Eu também Sinceramente não noto grande diferença Vocês aqui se calhar podem perceber melhor Pela câmera Mas esta é a frontal normal E esta tem a tal Assim Mas vê-se que ali no M9 Tem mais luz Mas é pouca diferença Eu acho que em situação Em questão de câmaras Eles são Iguais Mas O M9 Talvez ganhe Um pouquinho Talvez Isto pode ser um efeito Só Eu acho que Supostamente o sensor Será o mesmo Mas Em termos gerais A câmera do M9 Penso que seja melhor Mas Por muito pouca diferença Ok? Só mesmo no pormenor E se é só mesmo Ou pormenor É que vão reparar essa diferença Portanto Este atualmente Eu noto que Em relação ao peso Este sim É muito O M9 Nota-se a diferença Para o M9T Pro É muito mais leve Mesmo derivado A sua bateria De 3300 Em relação ao M9T Pro Que é mais pesado Este é mais indicado Talvez Para nós Este Se calhar Com uma senhora Fica bem Porque é mais levezinho É mais maneiro Na mão Mas em questão do tamanho Estão a ver O M9T Pro É um bocadinho maior Em questão de espessura É mais grosso Ok? Mas São dois telefones Topo de gama Eu só queria Referir aqui Que escolham Qualquer um dos dois Ficam muito bem servidos Andam os dois A rondar os 400€ Tanto um como o outro Andam a rondar Mais ou menos Os 400€ Aqui em Portugal Garantia nossa Estão a rondar Esse valor E valem bem a pena São telefones Que são espetaculares Eu só vou fazer aqui Vou-vos mostrar aqui O P20 Pro E olhem só Parecem Não irmãos Mas parecem primos Ok? Só que o P20 Pro Até é mais pesado Que o M9 É mais pesado Eu noto que é mais pesado E é mais grosso Ok? É mais grosso um pouquinho A saliência nas câmaras Como vocês veem É quase igual Olhem ali Só que a câmera do M9 É maior Ok? Portanto Eu espero que vocês gostem do vídeo Deixem o vosso like Subscrevam o canal Não se esqueçam Partilhem E até breve